Olá amigos do canal Ezra Trabaque, na frequência de satélite, de falar pra você se funciona esses canais em FTAs Hoje eu vou falar nesse vídeo do 27.5W, em teu site 901MV1 Ele não existe satélite, não existe canais em FTAs nele, vou te mostrar já já Vamos lá, deixa eu gravar a tela do celular aqui, deixa ela aparecer aqui ao lado Este satélite encontra-se banda C e banda KU, banda C circular e banda KU linear Lançamento dele em 2001, certo? 9 do 6 de 2001 44 transponde, banda C e 12 transponde, banda KU Porém, ele é 13 anos de vida útil, certo? Estendido a mais 5 anos Ele tem mais 5 anos de vida útil, então está utilizando ele, seria 15, 16, 17, 18 anos 18 anos de 2021, 2001, 2011 e 2021 Então mesmo assim, estendendo a vida útil dele, ele parou, não está funcionando, não está em ativo, vamos dizer assim Ele não tem nenhum canal, somente compreensão de áudio, não existe canais nele nenhum, certo? Nenhum transponde, está tudo desativado Beleza meus amigos? Então, fica aí a informação do 27.5W IntelSat 901MV1 Show!